E pessoal, hoje eu vou estar mostrando o mod Clay Soldiers, um mod bem legal, que eu vou mostrar a épica luta de 111 gladiadores pretos. Então é isso, cada um tem sua habilidade especial, eu não vou falar muito, o meu microfone tá ruim. Então é isso, falou, e que comece a luta. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o nosso cara. Falou e até o próximo vídeo.